O que será que piora a artrose? A osteoartrite, chamada de artrose, como eu sempre falo, é uma doença que ataca as juntas e as cartilagens. A doença consiste na inflamação das juntas e no desgaste das articulações e alterações ósseas. As causas desses problemas estão muito ligadas aos fatores genéticos, mas também a movimentos repetitivos, exercícios físicos mal feitos, obesidade e também, óbvio, o envelhecimento do corpo. As dores causadas pela artrose podem comprometer a realização de atividades simples do dia a dia, até mesmo como abrir um pote e até fazer uma caminhada. E quem sofre com a doença sabe bem que basta chegar, principalmente o tempo frio ou as temperaturas abaixarem um pouco para as dores aumentarem. Acredite, isso não é um mito não e nem lenda. As baixas temperaturas tendem sim a piorar a sensação de dor e rigidez articulares causada pela artrose e até mesmo pela artrite. Segundo os reumatologistas, as possíveis explicações seriam o efeito físico do frio, causando assim a maior sensibilização das terminações nervosas nas articulações e mudanças da viscosidade do líquido lubrificante das articulações. As pessoas com essa doença, elas devem ficar de olho aí no outono, no inverno e também tomar cuidado com a gripe porque pode apresentar alterações da imunidade, principalmente quando a pessoa tem aí uma doença autoimune. Isso torna-se mais fácil contra as doenças infecciosas que podem ter sintomas intensificados. A prevenção é extrema e muito importante. Então, todas as pessoas portadoras de artrose, qualquer outra doença reumática, devem ser precocentemente vacinadas aí contra vários tipos também de vírus da gripe, independente aí da sua idade, gente. Por isso que é importante, porque além do tempo frio, também se a pessoa passar a ter alguma doença aí viral, infecciosa, até mesmo como eu falei com a gripe, pode sim piorar as dores, seja ela reumática, da artrose, enfim, tá bom? Para diminuir a dor e o desconforto, provavelmente quando o tempo estiver frio, é fundamental não se expor a baixas temperaturas e cobrir todo o corpo com roupinhas quentes aí, é procurar colocar luvas, meinhas, tocas apropriadas, se possível procurar se esquentar no ambiente aí para poder melhorar a dor nas articulações. Isso independente da pessoa ter artrose ou artrite, é sempre importante se aquecer. Óbvio que a gente estamos no verão ainda, mas tem muitos lugares que caem muita temperatura, então é onde a dor aumenta, tá? E lembrando, gente, se vacinar contra a gripe aí, contra a influência, porque ajuda muito, porque se a pessoa pega algum tipo de infecção viral relacionada a gripe ou qualquer outra, pode sim piorar as dores, saiba disso, tá bom? Então, espero muito que você tenha gostado desse vídeo, se já gostou, ó, deixa o seu like, comente, compartilha aqui e se inscreva no vídeo no canal Artrite Hematóide Muita Lenda Juntas, porque tem vídeo todos os dias. Eu sou a Renata, espero que vocês estejam super bem, com a graça de Deus. Olha, lembrando que aqui embaixo tem todas as redes sociais do Artrite, incluindo aí o grupo de apoio no WhatsApp, que tem muita gente que pergunta, ah, Renata, eu gostaria de saber aí como que eu faço pra mim entrar no grupo do WhatsApp. Gente, é muito simples, você só acessar o link de convite que você já participa aí do grupo, tá bom? Vai estar aqui embaixo na descrição do vídeo, junto com as outras redes sociais do Artrite, tá bom? Então, todo final do vídeo, eu também leio os comentários, gente. Eu tô muito feliz que vocês estão comentando bastante, estão deixando o like, é isso aí. Bora ler então mais comentário no vídeo. Quais sintomas e opções de tratamento aí para o demografismo? Um beijo para a Francisca Sousa, que ela falou também, tem o demografismo, mas na minha cidade só tem particular. E não tive como fazer. Só o exame de sangue que a médica pediu foi 514, desse jeito não tem como se... Menina, que cidade que você mora, Francisca? Gente, só um exame de sangue, 514. Gente, olha pra você ver, essas coisas me revoltam, porque a pessoa... Normalmente a gente que é pobre, as pessoas mais ou menos precisam de um tratamento. E fica aí à mercê da boa vontade dos nossos governantes, né? Ô, Francisca, tomara que você consiga aí, né? Um beijo pra você, Francisca Sousa. Olha pra você ver, gente. E acaba piorando ainda os sintomas, porque não tem como fazer um tratamento correto, né? Vamos ver... Aqui... No vídeo, cirrose bilhar primária, a Sessi Magalhães falou aumento do gama, GT e cansaço e coceira já é sinal. Isso depende muito do seu histórico clínico, tá bom, Sessi Magalhães? Mas é sempre bom estar fazendo o exame pra poder descartar, né? Qualquer outro sintoma relacionado, tá bom? Um abraço pra você. Isso que eu falo que, às vezes, depende muito do histórico, né? Do histórico clínico da pessoa. Então, se a pessoa, ela já tem uma certa enfermidade, aí o médico vai avaliar junto com o que você fez, né? O seu exame que você fez certinho pra estar avaliando. Bom, vamos ver agora... Agora, mais um aqui, só que eu vou ler. No vídeo, golimumab e bula, o Alessio Oliveira falou Oi, minha mãe vai começar a tomar esses medicamentos. Ela tinha dúvidas sobre ele. Obrigada pelo vídeo. Olha, imagina! Alessio, tudo de bom aí pra sua mãe. Olha, pode ter certeza que ela vai se dar super bem em golimumab. Como todas as redes Mumab, de medicamentos de alto custo, os efeitos colaterais são praticamente, assim, nulos. Bom? Um grande beijo pra sua mãe. Vai dar tudo certo, tá bom? Fica com Deus. Obrigada por comentar. Continue cuidando da sua mãezinha, que ela é uma joia rara. Beijo pra todos. Fica com Deus. E é isso, gente. Mais uma vez, agradecendo o carinho de cada um de vocês. e a gente se vê no próximo Artrite Rematório de Muita Lenda Juntas. Fiquem todos com Deus. Tchau, tchau.